Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a professora? Está ótimo! Aqui quem está falando é a professora Daiane do Instituto Anjos Solidários do Sem Palavra Cantada da turma do B2. Isso mesmo! Hoje, família e crianças, iremos fazer o quê hoje? Iremos cantar e dançar. Isso mesmo! Por isso que a professora veio toda arrumada. E hoje, as musicalizações que a professora irá cantar e dançar com vocês serão a primeira, a Rosa Amarela do Grupo Cantadeira. No segundo momento, o Jacaré na Lagoa do Zezuca. E no terceiro, vamos imaginar que o nosso rosto é uma casa, uma casinha que é do Grupo Violúdico. Eu espero que vocês gostem bastante, que se divirtam daí, que a professora vai se divertir aqui junto com vocês. Mas antes, família, vamos afastar tudo o que tiver na frente. Sofá, cadeira, mesa e vem dançar com a professora e com as crianças. Vamos iniciar! Um, dois, três e já! E para essa musicalização, a professora deu-se um lenço amarelo. Vamos lá! Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela. Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela. Ai, ai, meu lenço, ai, 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 para me enxugar. Ai, 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 essa despedida, ai, 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 já me faz chorar. Ai, 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 meu lenço, ai, 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 para me enxugar. Ai, 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 essa despedida, ai, 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 já me faz chorar. Ai, 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 para me enxugar. Ai, 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 essa despedida, ai, 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 já me faz chorar. Ai, 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 meu lenço, ai, 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 para me enxugar. Ai, 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 ai Para me enxugar, essa despedida já me faz chorar Rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela Olha a rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela Rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bela Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela Rosa amarela, rosa, tão bonita e tão bonita e tão bonita e tão bonita Gostaram dessa nossa musicalização? Ela é muito linda! Agora iremos para a nossa segunda musicalização Que é do Jacaré na Lagoa do Zezuca E para essa musicalização, a professora trouxe o jacaré Para poder dançar e cantar ela com vocês E vamos colocar para poder iniciar a nossa dança E a nossa musicalização Vamos nos preparar para dançar essa música Ela é maravilhosa e muito gostosa de dançar e de cantar Música animada Jacaré Andar pra trás, andar pra frente, tira a boca do meu pé O jacaré lá na Lagoa O jacaré Boca Fechou, não encontrou mais o meu pé Jacaré Jacaré Andar pra trás, andar pra frente, tira a boca do meu pé Jacaré 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 Olha o jacaré 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 Andar pra trás, andar pra frente, tira a boca do meu pé Jacaré 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 Andar pra trás, andar pra frente, tira a boca do meu pé Jacaré Jacaré Andar pra trás, andar pra trás, tira a boca do meu pé Jacaré Jacaré Boca do meu pé Jaca Jacaré Tira a boca do meu pé Jaca Jacaré Tira a boca do meu pé Jaca Jacaré Tira a boca do meu pé Jacaré Gostaram, crianças? Gostaram, família, dessa musicalização? Ela é muito linda Agora iremos para a nossa terceira musicalização Que é do grupo violúdico Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casa É uma casinha, né? E a professora trouxe uma casa pra apresentar essa musicalização pra vocês E dançar bastante aqui E vamos iniciar com ela Vamos nos preparar pra poder dançar E cantar bastante E cantar bastante Essa musicalização é muito linda E vocês vão amar Música animada Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha E vocês vão apertar cada parte que eu cantar Vamos lá Vamos lá Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Que você vai apertar cada parte que eu cantar Vamos lá O telhado O telhado O olho é uma janela As buchas são as paredes E o nariz é a campainha Blimbom Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Se você vai apertar cada parte que eu cantar Acabou o telhado O olho é a janela O olho é a janela As paredes As paredes As paredes As paredes A orelha é a antena A boca é a porta E o nariz é a campainha Blimbom Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha E você vai apertar cada parte que eu cantar Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Lindo Lindão 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 Gostaram crianças Muito divertidas essas nossas musicalizações de hoje Eu espero que tenham gostado bastante, pois a professora amou estar aqui com vocês dançando, cantando e se divertindo. Tá bom? Um beijo, um forte abraço para todos vocês. Tchau, família. Tchau, crianças. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!